Do Corinthians que joga contra o Joinville no fim de semana, todos os ingressos vendidos E quem tá de volta é o Elias, pra alegria da Fiel Globo Esporte, volta já 16 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, já a maior invencibilidade do Corinthians na era de pontos corridos Fazer nosso papel e esquecer os outros adversários Fizemos um grande jogo E contra o Grêmio, o Corinthians conseguiu um empate que manteve uma invencibilidade no Campeonato Que chegou a impressionantes 16 jogos Tite agora prepara o time para enfrentar o Joinville no domingo E pode se animar Fagner, Gil, Elias, todos eles voltam ao time Temos que fazer a nossa obrigação que é ganhar Além dos reforços em campo, mesmo antes do jogo o Corinthians já pode comemorar Todos os ingressos foram vendidos Promessa de quebra de recorde de público Certeza de que aquele pedido da arquibancada vai vir com muito mais força no domingo E vencer é mesmo fundamental Pra quem não tira da cabeça A liderança do Campeonato Brasileiro Certeza de quebra 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 de que